O site do Lula, do PT, postou uma carta, suposta carta, que o Papa Francisco fez para o ex-presidente preso, Luiz Inácio Lula da Silva. Os petistas exaltaram esta carta com uma carta em defesa ao Lula. O pessoal da direita condenando o Papa, xingando ele de tudo que é nome, mas vamos lá, vamos ver os fatos. O Papa Francisco, ele recebe todas as cartas que são enviadas a ele, tem também a ajuda de um bom senhor na tesouraria do Vaticano para respondê-las. Seja lá o Bolsonaro mandando uma carta a ele, ou você mesmo mandando uma carta para ele, ela será respondida. Pode demorar um pouco, pode ser rápido, mas ela será respondida. E em tal carta, não vejo algum apoio para a vida política do ex-presidente Lula. Em momento algum, o Papa Francisco vai dar um apoio a ele, a ele continuar a sua tal luta, ele continuar sendo um astro da esquerda, mas sim confortando espiritualmente ele. Na parte que ele fala, tendo presente as duras provas que o senhor ultimamente, especialmente a perda de alguns entes queridos, sua esposa Maria Letícia e seu irmão Genival Inácio, e mais recentemente seu neto Arthur, de somente sete anos. Quero lhe manifestar minha proximidade espiritual e lhe encorajar pedindo para não desanimar e continuar confiando em Deus. O Papa simplesmente pediu para ele continuar confiando em Deus, ter um apoio espiritual diante estas mortes que se houve na família do ex-presidente. Ele não deu nenhum apoio a ele por sua prisão, dizendo que ele era inocente, que Lula tem que estar livre. Temos que se atentar a isso. E aliás, temos que respeitar. Eu vi muitos comentários de pessoas xingando, até dizendo que o Papa era ainda Bento XVI. Tome muito cuidado com isso. O Papa tem alguns pronunciamentos e alguns erros. Sim, claro, ele não acerta em tudo. Porém, não foi desta vez que ele errou. Ele fez uma caridade ao ex-presidente, confortando espiritualmente. Temos que aprender a lidar com o Papa. Temos que aprender a não xingar, para não desrespeitá-lo, pois ele não é qualquer um. Devemos o respeitar. E no que ele errar, devemos falar com caridade, educação e respeito. A mídia, principalmente a mídia esquerdista e os meios da teologia da libertação, vive distorcendo o que o Papa diz para seu bel prazer. Tomemos cuidado com essa galera. Vejo muitos conservadores, muitos católicos tradicionais caindo na mentira da esquerda, compartilhando fake news e assim prejudicando o nosso Papa. Já se houve a polêmica do Terço, que disseram que o Papa enviou especialmente ao Lula, mas sendo que a esquerda pegou aquilo simplesmente para mentir, para fazer propaganda política. Vimos também o crucifixo que o Papa recebeu do presidente da Bolívia, sendo que ele não aceitou de bom grado aquilo. Ele disse que estava errado. E muita gente ainda acha que o Papa aceitou aquilo de boa, tranquilo. Também se teve fake news dizendo que o Papa iria aceitar casamento de padres, etc. Recentemente vimos ele dizendo que não vai aceitar isso de forma alguma. A teologia da libertação está fazendo de tudo para distorcer o que o Papa diz junto à Rede Globo, a esses meios midiáticos. Tomemos muito, muito cuidado. Mal saiu esses rumores de carta e já tem pessoas xingando demais. O Papa recomenda a todos se confessarem, mas se converterem realmente. Lembremos o que o Santo Padre exortou contra o marxismo, que é uma ideia falsa. Que roubaram, que eles roubaram a bandeira da caridade da igreja. Ele, aliás, foi perseguido e ainda é muito pelas feministas, pelos comunistas da Argentina. Que Deus abençoe a todos e que nesses períodos de confusão saibamos buscar a verdade. Salve Marinho.